A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Tem que surto, eu gosto de coisa de uma vez Saldou paque, 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 porri, porri E eu me tranquei dentro do quarto com a novinha Pressão, olha o barulhinho da chuva Eu botando com tesão, ela disse Mas que delícia, tô toda molhadinha Tá chovendo lá fora, vai chover na xerequim A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Tem que surto, eu gosto de coisa de uma vez Saldou paque, 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 porri, porri E eu me tranquei Saldou paque, 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 porri E eu me tranquei Saldou paque, 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 porri E eu me tranquei dentro do quarto com a novinha Música Eu me tranquei dentro do quarto com a novinha pressão Olha o barulhinho da chuva Eu botando com tesão, ela desci Mas que delícia, tô toda molhadinha Tá chovendo lá fora, vai chover na xareque E o set play lixo E chinesa Uitcha do paquebaquepáquica UED Saltou paque 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 UED Saltou paque 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 UED UED Fica tatapá, tatapá, tatapá Tapa na minha bunda, deixa a má UED Fica tatapá, tatapá, tatapá Tapa na minha bunda, deixa a má UED Fica tatapá, tatapá, tatapá Deixa a má UED A chuva cai lá fora, nós dois tá aqui dentro Saltou paque 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 UED Fica tatapá, tatapá Fica tatapá, tatapá Isso é playlist, hein? Chimiza! Isso é playlist, Chimiza! Açoita papai Que menina maluca Tá descontrolada Eu sei que sou gostoso Mas essa mina é terrada Tá jogando a xereca E perdido linguinha Entrou no meu matador Veio bem assim a novinha Eu vou jogando a xerequinha Tô chamando a tua pica Eu vou jogando retirar Eu vou jogando, eu vou jogando a xereca Tapa tatapá Tapa tatapá Eu vou jogando a xereca Tapa tatapá Olha que eu sei que eu sou gostoso, mas essa mina é ferrada Me diz aí novinha, como vai fazer safá? Isso é playlist estilizado, é diferente papai, junto ao CD Olha que menina maluca, ela tá descontrolada Eu sei que eu sou gostoso, mas essa mina é ferrada Tá jogando a xereca e pedindo linguinha Entrou no meu matador, vem ver se é novinha Eu vou jogando a xerequinha, ia, ia, ia Eu vou chamar da tua pica, ia, ia, ia Eu vou chamar da tua pica, ia, ia, ia Eu vou chamar da minha olhadinha Eu vou chamar da tua pica, ia, ia, ia Eu vou chamar da tua pica, ia, ia, ia Olha que eu sei que eu sou gostoso, mas essa mina é ferrada Me diz aí, então como tu vai fazer safada? Eu vou jogando a xereca Eu vou jogando a xereca Isso é playlist estilizado, é diferente papai, vem Vai, 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 chama na pressa É diferente papai, vai, vai Isso é playlist estilizado, atualizei bebê E hoje a noite vai ser massa, pode ver que tu vai ver Olha, tá cheio de novinha, tudo doida pra fuder Já mandarão no WhatsApp, que hoje vai ter pressão Vai ter whisky na boca e calcinha no chão Elas tão tudo maluquinha, tudo doida pra chapar Tô te mandando o áudio que acabou de me mandar E aí, quer transar? Bota, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto sim Isso é playlist estilizado E hoje a noite vai ser massa, pode ver que tu vai ver Olha, tá cheio de novinha, tudo doida pra fuder Já mandarão no WhatsApp, que hoje vai ter pressão Vai ter whisky na boca e calcinha no chão Elas tão tudo maluquinha, tudo doida pra chapar Tô te mandando o áudio que acabou de me mandar Tu é um filho da conta, mas você sabe foder Apreciou a putaria, surgiu sem depressa Eu só quero te dar, não quero você, eu só quero gozar Sem me envolver, quero usar sua piroca E aí, tu é foder Sem me envolver, sem me topar, com a roupa da loja Sou você, sou uma aventura, com a fuma de sua fofa Sem me envolver, sem me topar, com a roupa da loja O que eu vou fazer, não é nem na sua fofa Uma churada, uma churada, uma churada Uma churada, uma churada, uma churada Você está se acertando, uma churada O que eu vou fazer, não é nem na sua fofa Final de semana, já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chão fidelado Dançar com a ladinha, um pancadão bem animado E aí, deixa eu botar, deixa eu botar E aí, deixa eu botar E aí, deixa eu botar